Quem é esse maluco? Aqui! Quem é você? Eu sou o Peter Parker. Edith, o alvo é o Homem-Aranha. Entendi. Por favor, não diz isso não. Oi, pessoal. Edith. Me quebrei. Me quebrei. Você quer isso? Vem pegar. Eu vou ter que te dar um jeito. Por que os drones não atiram? Você está na zona de ataque. A chance de se ficar em frente. Todos os drones agora mesmo! Vai chorar. Não sabe o que é real, Peter? Que? Do que você está falando? Como isso foi parar aí? Adorei o modelito! Você é só um menino assustado com essa roupinha. E quem disse que isso é problema meu? Eu realmente sinto muito. Devia ter pensado nisso antes. Pois não, Quentin. Acessar arquivos da viagem da turma do Peter Parker. Você não presta... Eu não tem esse papel. Você não tem dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu não vai pagar. Euını... Eu não Sticker. Eu preciso passar. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Obrigado.